Nesse vídeo, vou falar de um assunto muito importante que tem repercutido agora no final do ano. Eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo para poder entender, mas por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando agora esse vídeo lá nas suas redes sociais. Já compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Seria falta de educação da minha parte se eu não cumprimentasse vocês, eu não dormia aí na casa de vocês, então sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer o respeito por esse trabalho que eu faço diariamente, deixando aqui um forte abraço de agradecimento aos comentários que eu tenho recebido aqui no canal. Participe você também, já deixe o seu comentário. Gratidão a todos que são inscritos, já deixa aquele like da confiança para eu saber se você recebe os vídeos. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, aproveita essa oportunidade de ficarem informados, porque é de graça. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos e vamos para o assunto. Vou falar aqui da ilusão da vida toda. Por que ilusão da vida toda? Eu vou explicar com os mínimos detalhes para acabar de vez com as dúvidas. A revisão da vida toda é uma ação de exceção. Ela cabe apenas para uma minoria. O INSS tenta fazer um sensacionalismo dizendo que essa ação é para todo mundo, para causar o receio do governo, mas não é bem assim. É uma ação de exceção. Até o voto divergente, o voto que foi contrário a essa ação do ministro Nunes Marques, tem uma fala que diz o seguinte, vejam bem, é um ministro que foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo diz, excepcionalmente, ou seja, algo que é muito raro, aqui e ali haverá um trabalhador que teve altos salários e depois caiu no fim da carreira. Isso é muito raro de acontecer. O normal é que o trabalhador tenha maiores remunerações quando está mais velho, mais experiente, trabalhou mais tempo, tem aí novos empregos, mais tempo de recolhimento. Então essa pessoa não se beneficia da revisão da vida toda. Segundo o ministro Nunes Marques, a revisão é para quem começou a vida laborativa contribuindo mais e passou a contribuir menos. Além disso, tem a decadência, ou seja, passado o prazo de 10 anos, perde-se o direito. Todo mundo que se aposentou depois de dezembro de 2012, por exemplo, não pode mais entrar com essa ação. Nós estamos em 2022. A partir do ano que vem, todo mundo que aposentou a partir de 2013 não vai poder mais entrar com a ação em 2023. A ação não cabe para quem se aposentou pelas regras trazidas pela reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro em 2019. A partir de novembro de 2019, para ser mais exato, acreditamos que seja um número bem reduzido de aposentados que vão ter direito a essa revisão. Porém, por que todos estão aí falando sobre esse processo nesse momento? Em razão aí do princípio da segurança jurídica, ou seja, da sua segurança, em que se relata aí aos seus direitos, que é muito importante que o STF defendeu, e é claro, apesar de todas as manobras feitas aí pelo governo Jair Bolsonaro, pelos representantes do Ministério da Economia e do INSS, que usaram no processo, há um exemplo de pedido de destaque que foi feito de vista, imaginem só, pelo Ministro da Economia, exatamente isso, ao invés de ser o presidente do INSS, o Ministro da Economia pediu vistas no processo do STF para tentar constranger a ministra Carmen Lúcia, para tentar fazer com que ela mudasse o seu voto. É claro que todo mundo ficou aí estarrecido quando nós soubemos aí que o atual governo, o governo Jair Bolsonaro, está tentando fazer a cabeça dos ministros para que eles votem contra os aposentados do Brasil, exatamente isso. É constrangedor que o governo tente mudar um voto que já foi dado há mais de um ano, mas reforçamos aí que a crença que nós temos na independência dos poderes, que o STF não vai aceitar, no caso, a interferência de outros poderes, como sempre tem feito, para manter a decisão de seis votos a favor dos aposentados, contra cinco que não são, que ficou paralisada em razão justamente de um pedido de destaque do ministro colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Nunes Marques, perto do fim do prazo, na calada da noite, sem nenhum fato novo que venha trazer algo para o processo, simplesmente uma manobra. Para você que não está entendendo, eu vou explicar essa situação. É importante destacar que a revisão da vida toda, coloquei o título, por que de ilusão da vida toda? Porque ela não abrange a totalidade dos aposentados do país. Isso que o governo vem trazendo aí é uma mentira. Os segurados que podem se beneficiar da revisão são aqueles que realizaram poucos recolhimentos depois de 1994. Quem recebia altos salários, alta remuneração, bem antes de 1994. E, é claro, aqueles com baixos salários depois de 1994. Aposentadorias concedidas com base nas novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência não entram nessa revisão. Exatamente isso, o governo tirou o direito daqueles que se aposentarem a partir da reforma da Previdência. Por quê? Isso porque a Emenda Constitucional 113, 2019, como você conhece, a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, criou suas próprias regras de cálculo de aposentadoria. Os aposentados que tiveram redução no valor dos seus benefícios nos últimos anos, devido ao sistema de transição, ou seja, de mudança, do antigo regime de INSS para o atual que foi colocado no governo Jair Bolsonaro, poderão pedir um novo cálculo mediante a inclusão de suas contribuições feitas, o que, por sua vez, pode até aumentar o valor da aposentadoria, mas não é revisão da vida toda. Você deve procurar um profissional, um advogado, para saber se você tem essa condição. Mas, sobre o direito da revisão da vida toda, você não pode mais quem se aposentou depois de novembro de 2019. Então, para fazer os cálculos, é preciso ter em mãos aí carteiras de trabalho, carnês de contribuição, processo administrativo da aposentadoria, que você pode pegar pelo site ou aplicativo do INSS, e carta de concessão a ser revisada. Olha, a revisão da vida toda lá do INSS, ela já tem data para ser marcada, embora a tropa de choque do governo entre com uma ação para tentar reverter esses votos. Olha bem essa situação. O Supremo Tribunal Federal STF marcou para o próximo dia 30 de novembro de 2022, vai ser na próxima quarta-feira, às duas horas da tarde, às 14 horas, o julgamento do tema 102, que se trata da revisão da vida toda, do Instituto Nacional do Seguro Social e do INSS. O julgamento começou no último dia 23, e foi adiado. Com isso, a expectativa de aposentados incluírem todas as suas contribuições do INSS. Ou seja, você já pagou por isso. Inclusive, as trazidas antes de 1994 no cálculo da aposentadoria, como foi decidido por seis votos a favor dos aposentados, cinco contra, em plenário virtual, foi mais uma vez postergada, ou seja, depuxada para depois. De um lado, os segurados querem o direito de escolher uma melhor forma de cálculo da aposentadoria para quem contribuiu antes de 1994. E, por outro lado, a presidência, no caso aí, tenta barrar essa situação. Como? O INSS faz cálculos de um impacto bilionário não comprovado segundo especialistas em direito previdenciário aos cofres públicos. Ou seja, esse cálculo não é real. Não há uma cifra definitiva. Associações de aposentados falam em 2,7 bilhões e 5,5 bilhões. Já o governo oscila entre 46,4 bilhões em 10 anos e 360 bilhões em 15 anos. E é justamente essa guerra de cifras, de valores que se fez aí com que a tropa de choque do governo federal entrasse em campo para tentar o quê? reverter decisões favoráveis à revisão. Infelizmente, nesse governo, nós temos o quê? Eles não aceitam a independência dos poderes. Uma equipe composta pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do trabalho, José Carlos Oliveira, além do secretário de Previdência, André Veras, e da diretoria, ou melhor, da diretora de departamento contenciosa e previdenciário, Márcia Elisa, esteve há poucas horas antes do julgamento na última quarta-feira no gabinete da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, que votou favoravelmente a decisão da vida toda. Segundo informações de interlocutores lá da corte, a audiência ocorreu em tom de conversa, no qual Carmen Lúcia ouviu os participantes falarem sobre impactos financeiros da decisão, mas não se posicionou e nem se comprometeu em analisar tais impactos. Ou seja, o governo tenta de qualquer maneira não deixar com que você receba o seu direito, algo que você pagou, trazendo informações que não tem como haver uma confirmação, ou seja, colocando informações que eles querem fazer com que você acredite nessa situação. Então nós vamos aguardar, espero que sem influência, nunca vi essa situação, sempre houvermos aí essa divisão dos poderes no Brasil, isso é da Constituição Federal, pela primeira vez na história nós vemos aí que o Executivo tenta influenciar o Judiciário, tem que ser feita a minha vontade, essa não é uma realidade, os poderes têm que ter a sua liberdade, eles têm que ser independentes, senão nós não temos aí uma democracia, essa que é a atual situação vergonhosa que nós estamos passando aqui. É complicado, a revisão da vida toda do INSS será votada, portanto, no dia 30 de novembro de 2022, eu espero que sem influência do governo, para que o Judiciário possa discorrer livremente, mas nós vemos aí que a tropa de choque do governo já entrou em ação para tentar reverter os votos dos ministros da Suprema Corte. Incompreensível essa situação. Eu vou mantendo vocês informados, trazendo sempre aqui a realidade, a verdade. Compartilhe os vídeos do canal, se você ainda não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho das notificações, a qualquer momento eu volto com mais informações. Espero ter tirado as dúvidas, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe um comentário para que eu volte com novos vídeos. fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Aí não vai pensando aí que o próximo governo que entrar, que nós não vamos cobrar também, porque a função do canal aqui é trazer informações para vocês, tá ok? Sem qualquer influência, sem qualquer lado. O meu lado aqui é o lado do trabalhador brasileiro, do seu direito. Nós vamos estar aqui sempre buscando trazer informações para vocês, para que vocês consigam correr atrás dos seus direitos e fazemos votos sim que a revisão da vida toda seja a favor de você aposentado ou aposentada que pagou por isso e tem direito. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.